Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar uma dica para substituir o pão que é fazer torradas de batata doce. É muito fácil de preparar e você pode fazer uma porção maior, deixar ela guardadinha na geladeira para ter lá a sua torradinha para o café da manhã da semana toda. E para preparar essa receita, é claro, você precisa de uma batata doce. Eu estou usando uma batata doce de popa alaranjada aqui, mas qualquer uma serve. E eu gosto de escolher uma batata doce de tamanho um pouquinho maior e formato mais arredondado, porque daí quando você fatia, fica mais parecido ou um tamanho mais similar a uma fatia de pão. E na hora de fatiar, eu tento fatiar numa grossura assim, que fique parecido com uma grossura de um pão, mas também não grosso demais, que vai demorar muito para assar. Agora que eu fatiei a batata, o que eu vou fazer aqui é pincelar com um pouquinho de azeite de oliva. Isso aqui é opcional, mas eu recomendo com uma consistência mais douradinha se você colocar um pouquinho de óleo, azeite de oliva. Eu pincelo dos dois lados e também coloco um pouquinho de sal, porque eu acho que se você não colocar sal, fica um sabor muito adocicado. Eu vou assar na air fryer e o que eu faço, eu primeiro aço por em média 8 minutos em 200 graus. Passado esse tempo, eu retiro, viro elas e deixo dourar por mais uns 3 minutinhos do outro lado. Elas estão prontas quando você vê que estão macias e douradinhas. Você poderia, claro, fazer isso aqui no forno também, aí você pode assar tudo de uma vez. Coloca lá uns 10 minutinhos, pré-aquece o forno, quando tá douradinho de um lado, vira, deixa dourar do outro lado e prontinho. E quando eu retiro da air fryer, eu gosto de colocar em cima dessa grade só pra ela esfriar antes de guardar na geladeira. Eu geralmente faço uma porção bem grande, duas batatas doces, mais ou menos 10 torradinhas de uma vez e guardo na geladeira. Quando elas estão bem frias, o que eu faço pra guardar na geladeira, eu coloco essas tigelinhas e vou intercalando com papel manteiga, só pra uma fatia não grudar na outra. Agora umas dicas de como eu costumo consumir isso aqui. Primeiro é com abacate e ovo frito. No geral, eu como duas fatias, duas torradinhas por café da manhã. Outra coisa que eu adoro fazer é colocar um pouquinho de cream cheese e aí fatias de peito de peru e alguns rabanetes ou pepinos ou tomates, depende do que eu tenho na geladeira. A terceira coisa que eu adoro fazer é passar pasta de amendoim com bananas. Esse aqui também é um ótimo pré-treino, você poderia acrescentar outras frutas, é claro. Se eu tiver pesto na geladeira, amo também colocar um pouquinho de pesto, ovo cozido ou, por exemplo, outra opção doce, um pouquinho de iogurte natural com geleia. Mas isso aqui seriam só algumas dicas, tem uma infinidade de maneiras que você poderia consumir isso aqui. Da mesma maneira que você consome pão, você pode consumir essas torradinhas. É uma delícia, super recomendo. Eu costumo, quando eu retiro da geladeira, aquecer um pouquinho no micro-ondas ou na airfryer. E isso então era tudo que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos! E eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.